Oi gente, hoje nós vamos começar a segunda parte da ararinha. Ainda vamos começar, vamos continuar com a tinta bem aguadinha. Agora eu vou começar com o vermelho. Então, pessoal, eu vou deixar aqui no cart o link de um vídeo onde eu ensino a fazer a ampliação. Se você, de repente, quer fazer uma ararinha maior, quer ampliar, eu ensino nesse vídeo, eu ensino como fazer uma ampliação, tá bom? Porque, nesse caso, você pode usar a sua tela do computador, né, como uma mesa de luz. Você pode, você abre a imagem, você abre a imagem com papel de seda, um papel transparente, um papel vegetal. Então, você vai tirando o desenho. Então, depois, você, se você quer ampliar, você faz isso. Pode usar essa técnica que eu deixo lá no card, lá em cima, tá bom? Que é bem fácil ampliar, viu? Você pode ampliar o tamanho que você quer. Então, eu vou deixar aqui no card, lá em cima, tá bom? Conforme a gente vai usando a segunda camada, você pode ir aumentando um pouquinho mais a pigmentação, né? Então, eu vou deixar aqui no card. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não quis acelerar o vídeo. Então, por isso, eu vou deixar fazer em três partes. Tchau. Essa imagem eu peguei lá no Pinterest. Tem várias imagens lá que você pode aproveitar. Tchau. 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 E eu tô misturando um pouquinho de vermelho nesse amarelo pra fazer um laranja. Laranja não, vermelho. Tchau. 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 Vou usar esse outro vermelho que eu acho que vai ficar melhor. Tchau. 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 Quero amarelo só um pouquinho sujo de vermelho. Tchau. 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 Já vamos terminando essa parte, aí na próxima parte a gente conclui essa ararinha. Tchau. Tchau. Então, por enquanto, obrigada. Até o próximo. Tchau.